O Rao, no princípio, é quando o Rao reativa a fila Fadi. Nuda militante da Fretilin, nuda membro da segunda geração, como descendente da segunda geração, a Oacaraca, a dia partido, se botou o Manak-Salaca. A força partido para Maná, eleição de 2023. Ita era partido, o como? Nós era partido por partido. Ita tinha que servir partido, nós partido não tinha que servir Ita. Ita era secretário-geral do partido, a dia tinha que servir Ita Bota, fundador, a gente tinha que servir de Ita. A mão para o partido, a mão para a nação e a mão para a nação. Só Fretilin é que ia, responsabilidade moral, responsabilidade política, a muito que o líder se derroto da resistência, ele não tinha que ir na nação, ele não tinha que ir na rua, ele não tinha que ir na rua, ele não tinha que ir na rua. Ainda é que o líder se derroto da resistência, ele não tinha que ir na rua, ele não tinha que ir na rua. não é russa, mas não é russa, não é russa, não é russa. Estamos saindo a mim, a minha rafaca, para o Fertilin, estamos saindo a mim, o que eles não são, a minha saia, nem mataram isso, não é o dia. O Fertilin tem que ir em 2023, tem que ocupar o fato de o Fertilin, a dole, o Fertilin, mas hoje, para que o líder seja o todo, o Fertilin tem que ocupar como CNRT, também não é russa. Não é russa. Tem que ir embora. A partir do bote, a balele depende da partir do kiki. Kiki tem que depende da bote, a balele bote depende da kiki. Se kiki, bote depende da fata kiki, a onengataka, Ita luta, a ideia de que na cadeira, luta a ideia de que Nenia morisse, mas Ita luta, para morrer dia com o povo Nenia. Não é uma unha esforçada, não é? O congresso Fertilin, o 8 de setembro, a cidade decide, a se forma, a forma pacota, a cidade decide. Mas a unha ambição, a unha interesse, a caráxia de partido Fertilin. Fertilin faz qualquer partido. Mari ia, laíamos Fertilin ya nafati. Lere ia, laíamos Fertilin ya nafati. Lola ia, laíamos Fertilin ya nafati. Tamba Fertilin ya nafati. Lola, a caráxia de partido Fertilin. E aí